Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo em que falo dos jogos que terminei esta semana Portanto, esta semana foram dois jogos, Mario Kart 64 e Donkey Kong Country Tropical Freeze Então, começando pelo mais antigo O Mario Kart 64 acaba por ser o... Bá, é o segundo Mario Kart, depois da Super Nintendo O primeiro Mario Kart em 3D E acaba por ser, bá, o... Conter a base daquilo que os jogos de Mario Kart são hoje em dia A grande parte das mecânicas e a jogabilidade é semelhante No entanto, este jogo hoje em dia acaba por ter um aspecto gráfico que nos pode parecer pobre E um pouco menos fluido que é dos atuais Porque é, obviamente, que teria que ser assim No entanto, continua a ser um jogo bastante divertido Seja para um, dois, três ou quatro jogadores Apesar de ter jogado sempre sozinho Não há muito para dizer sobre este jogo A não ser que, bá, é excelente No entanto, se tiver que recomendar este jogo Bá, não preciso de o recomendar Posso recomendar simplesmente Um dos jogos mais recentes Como o Mario Kart 8 ou o Mario Kart da Wii Que eu acabei por gostar mais do que este Se tivesse chegado ao contrário Talvez tivesse até gostado mais deste Mas como este foi jogado só agora Acabei por gostar mais dos recentes Um problema grande que eu tive com este jogo É que o comando da Nintendo 64 Se estragou quando eu estava a fazer os últimos circuitos E então eu consegui deixar de virar o carro Tipo, totalmente para a esquerda e totalmente para a direita O carro virava mesmo muito pouco E tinha que usar lá uns stratagemas Usar tipo, drift mais do que é habitual Para conseguir virar o carro E então acabei por sofrer um bocadinho Nas últimas pistas Portanto, não há muito para dizer sobre este jogo Se recomendo, apá Joguem os mais novos Até porque algumas das melhores pistas daqui Foram refeitas Ainda com mais detalhe nos jogos mais recentes Depois, tem aqui o Donkey Kong Country Tropical Freeze para o Wii U Se vocês seguem os vídeos Eu agora costumo dizer o que é que vou jogar O que é que penso jogar na semana a seguir E este jogo não estava na lista Ele estava ali mais para baixo E eu Apeteceu-me experimentar este jogo Não sei porquê E a partir do momento em que eu meti na Wii U Eu não o consegui voltar a tirar Sem o conseguir terminar Eu estava a jogar ali ao Mario Sunshine E por algum motivo acabei por começar a jogar este E apesar de estar a gostar muito do Mario Sunshine Epá, eu tive de acabar este jogo até ao fim Como explicar este jogo? Para quem conhece os originais na Super Nintendo Já sabe o que vai esperar Portanto, ali um jogo de plataformas Puro e duro Desafiante Muito desafiante Com níveis interessantes Níveis variados Bem animado Muito bonito Bosses ainda mais desafiante do que os níveis E uma jogabilidade bastante interessante O que é que há mais para dizer sobre este jogo? Em relação aos bosses Falando um bocadinho mais Os bosses acabam por ser Acabam por não ser super, super difíceis Mas acabamos por gastar muito tempo Até aprender Todas as manhas dos bosses Todo o momento certo Em que temos de fazer as coisas E depois conseguir fazê-las Por exemplo, o último boss Epá, se eu não gastei Uma hora ou uma hora e meia Só para passar aquele bicho Foi pouco Apesar do jogo ter pequenas ajudas Que não são tão evidentes Como noutros jogos de plataformas da Nintendo Pequenas ajudas para nos ajudarem A passar os últimos níveis Eu tenho que dizer Que só usei uma ajuda De ter um coraçãozinho extra Para conseguir matar o último boss E da vez em que o consegui passar Na verdade nem precisei de o usar Portanto Era como se não tivesse usado Foi uma segurança Portanto Os níveis são Como eu disse São muito desafiantes Se quisermos apanhar Todas as letras Que há espalhadas pelo nível As 4 letras em cada nível Se quisermos apanhar As peças de puzzle que existem O jogo ainda se torna Muito, muito mais desafiante Depois de chegarmos Ao fim do jogo Recebemos lá Uma pedrazinha Que aparece no final Dos créditos Que nos permite Chegar a um nível E desbloquear Um caminho novo Que nos leva a um nível Diferente Que não conseguimos Desbloquear da primeira vez Portanto Eu ainda tive No fim de acabar Ainda desbloqueei Alguns níveis Alternativos Aqueles que tinha Feito Teve pena de Achei que fazia mais sentido Que pudéssemos fazer isso Sem ter de chegar Ao fim do jogo Mas penso que Só mesmo com aquela pedra Conseguimos passar Para uma espécie De um portal Para chegar lá Portanto acaba por Aumentar o replay value Bastante Porque acabamos Por ficar curiosidade Com curiosidade Em ver o que é Que o raio daquela pedra faz O que é que há mais Para dizer sobre este jogo Para dois jogadores Acaba por ser Bastante divertido Mas torna E se eu joguei Com a minha filha Era impossível jogar isto Porque o segundo jogador Tem que saber jogar isto Também muito bem O primeiro jogador Não é o suficiente Para levar Para avançar E jogando com dois jogadores Em que o segundo É bastante mais fraco Do que o primeiro Acaba por se tornar Ainda mais difícil Do que jogar sozinho Porque jogar a dois Faz com que a gente Não consiga usar A ajuda De um segundo macaco A jogar sozinho Então por exemplo Nós temos dois corações Apanhamos um barril E o Didi Kong Por exemplo Anda às nossas costas E faz-nos flutuar Durante um bocado E dá-nos o dobro da vida Se jogarmos a dois jogadores O segundo jogador Joga com o Didi Kong E cada um de nós Tem dois coraçõezinhos Portanto Acabamos por morrer Mais depressa E não conseguimos flutuar Apesar do segundo jogador Poder flutuar E também Na verdade O segundo jogador Pode-se agarrar a nós E acabamos Por estar lá Os dois A olhar só para um A jogar Também é possível Jogar a dois jogadores Como se fosse só com Mas isso também Não teria muito interesse O que é que há mais De interessante Em relação a dois jogadores Havia mais qualquer coisa Que agora não me estou a lembrar Também não é importante Portanto Em relação à variedade O jogo é muito variado Além dos níveis normais Há níveis em que andamos Num carrinho da mina Esses níveis são brutais Há outros que andamos Tipo num Num barril de foguete Muito fixe esses níveis Há níveis debaixo de água Há lá um encando Um polvo atrás de nós Excelente Espetacular Existem Sei lá Existem níveis em que Apanhamos um rinoceronte E em qualquer um desses níveis A jogabilidade torna-se Totalmente diferente Além disso Em termos de jogabilidade As mecânicas do próprio jogo Também acabam por Por tornar o jogo Um bocadinho complexo No bom sentido Do género Há um botão Para nos agarrarmos A algumas coisas E temos de ter a atenção Em ter o botão carregado E não nos esquecermos Para nos agarrarmos Que ele não se agarra sozinho Portanto Torna o jogo interessante E para terminar É pá Tanta coisa que há Para dizer sobre este jogo Eu até tinha escrito Alguma coisa Que ainda não vi Ah Duas coisas É daqueles jogos Enquanto chegamos Ao fim do nível Ficamos mesmo Super satisfeitos Há aquele sentimento De satisfação Que também existe Até quando Quando chegamos Simplesmente A um checkpoint Ficamos Ficamos Checkpoint Mas A partir do Do segundo Do segundo mundo Quando o jogo Começa a apertar mais É pá Chegar ao fim De cada nível É sempre uma satisfação E existem montes E montes níveis Existem seis mundos Um tem Quatro ou cinco níveis Outro tem cinco ou seis Outro tem seis ou sete Outro tem sete ou oito O último tem oito ou nove Aquilo vai crescendo E nós nunca lhes chateamos É daqueles jogos Em que ao mesmo tempo Queremos chegar ao fim Mas não queremos Que os níveis acabem Portanto É o tipo É o tipo de jogo que é E para terminar mesmo Outro pormenor interessante É o movimento Do próprio personagem Do gorila Em que o movimento dele É mesmo como se fosse Um gorila Aquilo é um bocado assim Rios de rins Do género Estamos a andar para a frente Quando nos viramos para trás Aquilo não é imediato Como num jogo De plataformas típico Ele faz assim Como se tivesse A fazer assim Um esforço Em virar-se Para trás Para começar a andar Não é bom patinar É quase como Aquilo é Custa a acelerar Por exemplo Se usamos aquela Estratégia típica De precisamos Saltar para a frente Carregar no salto E para a frente Praticamente ao mesmo tempo E o boneco Salta para a frente Aqui neste Não funciona bem assim Mas temos que carregar Primeiro para a frente E depois no salto Para ele fazer um salto Para a frente Porque senão o salto Sai demasiado para cima E não chega lá É o que eu digo O gorila é um bocado Rios de rins Dur de rins Portanto Eu não estou a dizer isso Como uma coisa má Mas como algo Que no início Pode custar a habituar Mas depois faz muito sentido Porque nós ao olharmos Para a própria animação Do gorila Conseguimos ver mesmo Que ele não vai Com velocidade suficiente Para dar assim Aquele salto tão grande Portanto Então conseguimos Temos de nos habituar Ok para a frente Andar ali uma fração De segundo E depois saltar Ou rolar e saltar Que ele ainda salta mais Mais Dá um salto mais longo E pronto Sobre este jogo Já muito foi dito Pá Quem tem o Wii U Tem que experimentar este jogo Tem que comprar Custa 25€ Um bocadinho mais barato Se comprar em segunda mão Mesmo esta versão Custa 25€ Se forem à Vortan Em vez de ser aquela De clássicos Ou o que aquilo se chama Portanto Na próxima semana Eu decidi mudar Aqui a estratégia Um bocadinho Eu vou puxar sempre Pelo menos um jogo Destes Das gerações recentes Para a frente Então neste caso Os próximos 4 jogos Que estão aqui Na fila de espera São O Super Mario Sunshine Como estava na semana passada Eu puxei o Star Fox Guard Para cima E a seguir Temos o Nuclear Strike Que já tinha dito Na outra semana Não sei se vou chegar Porque o CD não está bom E o Gears of War Judgment Para a 360 Portanto É o último jogo da saga Que me falta jogar Para ver se dou um bocado De usar a Xbox One Que isto é compatível Na Xbox One E pronto Na próxima semana Então logo se vê O que é que há Até lá E aí Obrigado.